O 100 Primeiro Lugar do PFM O 100 Primeiro Lugar do PFM E é incrível, aliás o sertanejo está na melhor fase Acho que é por isso que os donos das casas estão abrindo essa porta Para a gente é muito bom E só o fato de a gente estar saindo da nossa região, que é do ABC Paulista E vir para essa parte de São Paulo, para a gente também é muito bom É mais um público que a gente vai abranger É, porque os meninos são do ABC, que já é enorme por si só E agora eles estão conquistando espaço aqui na capital bastante Que bom, graças a Deus É os frutos do trabalho que a gente veio realizando no decorrer desses anos todos E agora já as coisas estão começando a aparecer para nós, graças a Deus A gente gosta de Rogério e Rogério, né? Agora fala da música nova Pois é, estamos fazendo a lenda Por Que Será que está na Tupi Agora a gente está vindo com uma música nova Um presente que apareceu no nosso caminho aí Já estamos finalizando Pode falar o título? O que a gente faz? Vamos falar Eu Quero Mais Quer? Quero Também? Quero mais também, essa eu vou querer muito mais Muito mais? Muito mais, muito mais Vai dar muito certo Se Deus quiser Já teve razão e sentimento Depois partimos para o Beijo Pois é Agora Por Que Será? E agora Eu Quero Mais Está tudo no mesmo CD? É, essa música, estamos gravando ela separada, né? Do CD, mas vamos incluir ela nesse CD No mesmo CD do Beijo, uma faixa bônus E vamos continuar o trabalho com esse CD ainda Então vamos mandar um alô para a Tupi Que a gente não mandou esse ano ainda Mandou? Não, né? Ano passado, no Caio Canhoto Foi no Caio Canhoto, foi Foi exatamente Então um alô de Rogério e Rogério para a Tupi Renovado, né? E depois um trechinho da Por Que Será, né? Pode ser Então vamos dar um super abraço para a galera da Tupi Mais um ano, 2010 Se Deus quiser vai ser um ano de muitos frutos Já está sendo, aparecendo muita coisa nova A gente espera contar com todo mundo aí, mais uma vez Bora cantar então um pedacinho? Dando um beijo primeiro Um beijo para a Tupi FM Essa mãezona nossa aí Que dá uma grande força para a gente A nossa carreira já A quarta música de trabalho Que toca na Tupi FM E mais uma bônus Que é a Turma da Cana também Obrigado, Tupi FM Juntinho de mim? Vamos lá Por que será o que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz Por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais Por que será? Por que será? Diga lá, Rogério Vamos matar a saudade dos modão agora Só modão desse jeitinho Vou chamar assim a galera A cara vê vocês cantando, hein? E se a casa cair? Hoje eu vou E se a casa cair? Hoje eu vou Vai ser na grana Trabalho no mundo Pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dava amor no que eu faço A cara eu deixei joias caras vem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Foge de mim quando eu quero um abraço Não quer nem saber Já não alegro essa corda de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Puxa o peso que custa Eu não vou dormir sozinho Se a casa cair Hoje eu vou Vai ser na grana Se a casa cair Hoje eu vou Tchau 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 Tchau